Música Está, está valendo, começa a jornada esportiva Busca jogo, já fez o toque uma ré, linda, vai pintar o pregremado, é chupo do Granso Gol de Tucano Mexeu, mexeu, mexeu dupla carga Seleção Tucanense, bonito na frente, 5 na camisa, 5 na camisa, foi o Vitor Piauí, Galo Lá de Valguerdes, Vitor Piauí, troca de passe muito envolvente, muito envolvente E deu certo que a bola acabou passando pelo pé do palco Nailton, bola levantada, vem a seleção de Santa Luz, matou no peito, mandou chupo grosso Gol! Laço, 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 laço Que golaço de Santa Luz Elison Para sacudir, para sacudir, que que é isso? Que gol foi esse, Galo? Alves, uma pancada do Elison, número 11 A bola foi no cantinho, acaba de empatar com um golaço para a seleção de Santa Luz Elison deixa tudo igual e vai agora o Santa Luz tentar virar o jogo Olha o Santa Luz, o chute de defesaça do goleiro Vitor A bola foi no cantinho, acaba de empatar com um goleiro